Mosquitos e pernelongos podem causar muito desconforto, principalmente nos dias de calor e na hora de dormir. Afim de tirar suas dúvidas de como prevenir sua casa e apresentar técnicas para afastá-los, confira esses 5 truques que vão te dar sossego de vez. Invista nas plantas e flores. Além de deixarem sua casa mais cheirosa, algumas plantas afugentam os insetos por conta de seu aroma. Invista em hortelã verde, alecrim, gerânio e malmiqueres. Inclusive, a última contém piretro, um composto natural usado na maioria dos repelentes de insetos. Vinagre Um pote de vidro com vinagre de maçã e gotas de detergente atraem os mosquitos e ao entrar eles se afogam na mistura. Borrifar vinagres nas frutas não prejudica o sabor, mas a acidez e o cheiro forte afugenta-os. Velas de citronela As velas liberam um aroma que incomoda os mosquitos e os afasta, mas atente-se, a medida é um complemento ao ambiente, ou seja, não fique preso somente à vela para afastá-los, já que elas funcionam melhor em ambientes fechados para atingir um raio pequeno de distância. Há diversas versões, procure a que mais se encaixa com a sua decoração. Limão com cravo da índia Cortar um limão e despertar os cravos da índia nas duas metades ajuda a espantar os mosquitos e pernilongos. Coloque ao lado da cama e na cozinha. Ventilador de chão Posicione um ventilador bonito e silencioso em uma das extremidades da sua mesa de jantar, para soprar os insetos para longe, na hora de comer principalmente. Mas atente-se, em dias de muito calor não desligue de manhã e à noite, principalmente. Curtiu as dicas? Então deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal para mais dicas infalíveis como essa.